Pobre menina, não tem ninguém Porque gostei de ouvir isso aí Principalmente de fazer no violão Que era uma música que eu já tocava Aí É Ouvindo essas coisas Um dia eu comecei fazendo esses acordes Só mesmo quadradinho Aí eu comecei a fazer Fiquei tristonho ao saber Isso de hoje tem uns 14 anos Que você ia me deixar Fiquei tristonho ao saber Que o nosso amor ia morrer Sei que no mundo não nasceu Que assim São as coisas mesmo de adolescente Vou vagando só na escuridão Para acompanhar Consolar meu coração Que ferido Pô, tô com 72, quantos anos tem? Que eu tô bom de matemática, meu filho? Mas é, eu quero ver Você, no mínimo, você tem um calculador aí Pronta pra essa situação É, eu tenho o dedo Eu não posso Rogério Eu acho que tem 58 anos aí 58? É Olha, você vê Olha, olha Olha quanto tempo aí, meu filho Não tinha Então essa coisa da percepção De fazer Foi por aí que eu senti E o samba? Quando que o senhor teve contato com o samba? Não tocava na rádio Mas aí como que chegou? Até 18 anos Era isso que eu fazia Aí eu toquei Aprendi a tocar guitarra O violão era guitarra Eu solava três músicas E alguém foi me procurar Dizendo que Alguém falou pra alguém Que eu era solista Só porque alguém me ia fazer Três solos Três músicas só Que eu solava De verdade mesmo Não era mais que isso Aí um dia foi me procurar Foi me procurar Na minha mãe Lá em Padre Miguel No IAPI Na Caixa d'Água É E o cara chegou Num dia mau pra caramba Vicente O nome dele Mas ele chegou Num dia mau Porque Era tipo assim Não sei se era dia de finado Eu sei que era um dia Que era assim Respeitoso Quase ninguém E antigamente A mãe Era um dia Que a gente cobria Os santos todos Os quadros Os Os quadros De santos Tinha que cobrir tudo E a gente Estava almoçando Todo mundo na mesa E tal E naquele dia Tocou a campainha Foi esse rapaz Me chega numa hora dessa Num dia desse Perguntando Se era ali Que morava Um 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 Jorge Que Que solava E E ele já Dizendo E já se apresentando Dizendo Queria Queria saber Se eu podia tocar Numa banda Era conjunto Que chamavam antigamente Num conjunto dele É Que ele tava precisando De um solista Rapaz Quase que morreu Todo mundo Né Porque Pô Eu Com susto Minha mãe Que abusa É aquele Meu pai Sempre só olhava Nunca foi Sodorval E aí Foi gozado Daquilo ali Porque o susto Que eu tomei Realmente Sem esperar nunca Isso Era um violão Que eu pedia Emprestado E E E aí Minha mãe Não quis Na época E tal Meu irmão Foi que Deixa Ele gosta De sair De violão De tocar Alguma coisa Assim Aí eu sei Que eu fui Até lá Fui ensaiar Era em Honório Gorgel E aí Eu fui Aquelas três músicas Eu solava Fazia aquilo ali E o resto Eu tentava Eu estava me ensinando A fazer a base Da música Só né E eu fui aprendendo No meio do caminho Aprendendo a solar Outras músicas Então nada 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 com samba Até Até 18 anos Que foi quando eu fui Para a aeronáutica Servi na base Aérea de Santa Cruz E Ali É Foi o que eu conheci O pessoal do TNT5 Cizinho Carlinhos JB Que aí Veio a ser Graças a Deus De ser meu parceiro De tanta coisa De tantas músicas Depois É E ele até hoje Ele é um desses exemplos aí Que ainda não Ainda não Não foi O tanto Quanto ele merecia Ir Se o povo não sabe Ainda direito Quem Quem é João Batista de Alcântara E dali vem em diante Dali foi Foi feito malandro Naquela época E fizemos Outras músicas E tal E Então Um dos primeiros sambas Porque ele fazia Um negócio Muita coisa De Ele ensinou muitos acordes Também De bossa nova Essas coisas Que é o que ele fazia E o que nós tocávamos Era Eram as coisas Da época Também Eu ouvia The Joker E eram mais As músicas americanas Eu comecei a solar Mais aquelas músicas De Wes Montgomery Troitavado Sabe Então Não era samba Não tinha nada a ver com samba Nada Nada E E nesse bolo todo Saiu malandro Saiu Outras músicas Depois eu vou lembrar Acho que Oce Pelipano Alguma coisa assim Sim Mas E só 10 anos depois É que foi apresentada Na Tepicara Em Bom Sucesso Foi apresentada pra Elza E a Elza gravou E aí Foi ali que eu comecei Via pro samba mesmo Então tipo 77 78 Por aí Então O primeiro samba Que você fez Foi malandro Então Caramba Olha que bacana Não foi E o O Nilce Um dos Saudosos O Nilce Um dos fundadores também Do grupo Fundo de Quintal Ele brincava com isso Ele saia pros outros Com orgulho Dizendo que eu já tinha Nascido sucesso Primeiro samba gravado Dele já foi sucesso É balandro Ele enchia a boca Saia cantando Todo mundo cantava junto O Nilce brincava muito com isso